Olá a vocês menino, menino comigo, está tudo bem? E o vídeo aula de hoje é ensinar vocês a fazer uma pulseira Essa pulseira é este mesmo, desenho aqui Ela aqui só está montada com fio de linha Não é com fio próprio para usar no pulso É com outro... Eu posso estar montando ela com qualquer outro fio Para me estar mostrando para vocês uma pulseira Tá meninas? Então hoje vou ensinar vocês a fazer uma pulseira Nós vamos estar usando a pérola número 14 e pérola número 10 Essa pérola aqui, ela é pérola, só que ela é uma pérola quadrada Vou parar, ela é pipo, não é nem quadrada É a pérola redonda, número 14 E a número 10, quadrada, vamos falar assim Branca e preta com cor metálica Vamos estar usando também tesoura E vamos estar fazendo aqui uma troca Em vez de eu estar usando o fio silicone Vou estar usando o elartéstico Para estar fazendo essa pulseira com elartéstico Então, para fazer uma pulseira com o elartéstico Vou tirar meio metro Fechado Eu tiro meio metro, aí eu fecho Para ficar dois, né? Mais forte, dois pedaços Para ficar deste tamanho aqui Você pode estar medindo a escala? Pode, eu não estou medindo a escala Mas eu estou dizendo que é meu método De elartéstico branco De acordo com a cor da pérola, meninas Depois de fazer isso, ó Viu? Isso aqui só é um fio, então Só para te ensinar, para te mostrar como é que a pulseira vai ficar Depois de feita É deste formato Você vai pegar o elartéstico Você vai botar ele em duas pontas Aqui, ó Você vai passar A pedra Na pérola Quadrada Ter paciência um pouquinho Para poder dar certo as coisas Ninguém não consegue as coisas Aí, meus amores Vocês vão pegar um pedaço de linha nylon Vai fazer isso, ó Na linha nylon Se a pérola estiver muito difícil de entrar O elartéstico Você vai fazer isso Pegar a linha nylon Faz isso aqui, ó Se quiser dar um nozinho Para não Deslizar Você vai dar um nozinho assim, ó Para ficar facilitado E você estar botando essa pérola quadrada Esse quadrado é meio Minha nojenta Para poder estar entrando, né Até porque o elartéstico Ele desfia a ponta Mas você vai fazer isso, ó Juntou as duas pontas aqui Pronto Pronto Colocou uma Vai juntar Vou botar agora uma redondinha Uma bolinha redonda E vai sempre sendo assim Colocando uma Colocando a outra Até formar Colocar todas as pedrinhas no fio Quando estiver muito perto Você afasta Continua colocando Continua colocando Toda a outra Colocando a outra E vai ser Colocando a outra E vai ter um nozinho Terminou de botar a última, você vai afastando, ó, aí você vai dar um nó aqui próximo, certo? Não estica demais, porque é lartético, então pode ele quebrar. Terminou, farei isso, vai ficar um pedaço grande, você, ó, queima. Essa pulseirinha tem 16 pernas, 8 brancas e 8 quadrados, 8 redondos e 8 quadrados. Tá aí, meus irmãos, quase assim, ó, pulseirinha. Espero que vocês tenham gostado da ideia de aprender a fazer a pulseirinha de vocês com lartético, né? Se vocês gostaram de aprender a fazer a pulseirinha, essa daqui fica caidinha assim mesmo no pulso, tá, gente? Olha, tem o anel e a pulseira, o pazinho. Você vai aprender a fazer o pazinho e usar no seu dia a dia. Se vocês gostaram, ó, deixa o like, compartilha, comente, tá? Obrigado por cada inscrito. Também obrigado pelas irmãs que Jesus tem se inscrevido no canal em pó da arte. Pelas adolescentes também, filhas das irmãs, que também gostam de artesanato, né? E por cada pessoa, as meninas aí da academia aí, as meninas também dos colégios, do trabalho, das lojas. Onde eu tenho pedido, o Senhor tem abençoado, né? Então, já tô agradecendo a Deus pela vida de vocês que têm se inscrevido aqui no canal em pó da arte, tá, meus amores? Deus abençoe cada um de vocês, amém. Se inscreva, né? Mais ainda, convide os familiares de vocês também pra fazer parte desse canal e aprender aula nova comigo.